Joss Mila Joss Mila Joss Mila Joss Mila Joss Mila Ey, Mr. Brad Speed it, I'm sucking my shit, isso aqui já nem rap All on the world, but these niggas gon' cap Broca mais alta, mas gruntos nem vou No carro grito, and I speed it like that Men, I'm so done if I want what's before I go back green and I get it like Shrek Tudo que eu fiz faz fazer was supposed You really hate that I get it like that Frota com Kitty na front Eu to no speak all my beauty like Bratz Men, I'm just sucking, they think it's a punch Don't give a fuck, esses niggas are crap You really think you the one Fucking around, you get beatty pras bets Verão a gang, seja só cheira a skunk Custo aropeana cantou toda a track Porra tá shirindo bop Amar minha pele vai tocar cause it's black Rapaz, o lado da CD pra um cop Eu cantilinas, I'm feeling like Bratz Eu tá cooking, sou Remy com as pot Viro pro pai Super Mario com a dev Tudo pica, just know we attack We just speed it and speed it and I'm talking my shit, isso aqui já nem rap Falando the world, but these niggas gon' cap Broca mais alta, mas gruntos nem vou No carro grito, and I speed it like that Men, I'm so done if I want what's before Corro pra green and I get it like Shrek Tudo que eu fiz foi fazer, what's supposed You really hate that I get it like that Tudo que eu fiz foi fazer, what's supposed Camelo, fã, pomo e niggas no top Carro na carne, num sound de brinquedo Not to what the... Don't care, upa cruz all crap You really think you the one Fucking around, you get beatty pras bets Verão a gang, seja só cheira a skunk Custo aropeana cantou toda a track Porra tá shirindo bop Amar minha pele vai tocar cause it's black Rapaz, o lado da CD pra um cop Tô cantilinas, I'm feelin' like Brat Eu tô com quem tá nos trends Bolsa e carteira, tem lota em verde Só do futuro, eu tô muito a frente Não falo as demandas, não mostro os dentes Chego e faço bem, my boy Just music Speed it, I'm sokin' my shit, isso aqui já nem rap Falando word, but these niggas gon' cap Broca mais alta, mas gruntos nem vou No carro grito, and I speed it like that Men, I'm so done if I want what's before Corro pra green and I get it like Shrek Tudo que eu fiz foi fazer, what's supposed You really hate that I get it like that What's up? What's up? Tudo big, I just know we attack We just spittin' and spittin' us Spittin' I'm soakin' my shit, isso aqui já nem rap Falando word, but these niggas gon' cap Broca mais alta, mas gruntos nem vou No carro grito, and I speed it like that Men, I'm so done if I want what's before Corro pra green and I get it like Shrek Tudo que eu fiz foi fazer, what's supposed You really hate that I get it like that Tudo que eu fiz foi fazer, what's supposed Camilo, fam, por moi niggas no top Carro e uma carga e num sound de brinquedo Matou de casa, não entra em desespero She's catchin' feelings, but I ain't throwin' any Perita loca, no chase a straight henny Fuck, esse niggas mudou Joto con hits, estipa de baio Mundo é insano Cientamente insano Pensando a pavir no pano Como quem não faz uma pena Baby topo de gama Que nos peixes tem la europeana Ainda fico fã do Tony Montana Me parece que é baby da banda Tá como todos leis Ela que sente a brisa Olhei pro mobilo e vi Mona Lisa Tô sempre rodeado de bolsa e linda Ninguém tá no trend, bolsa e carteira Tem nota em vez, sou do futuro Tô muito aflante Não falo as demandas Não mostro os dentes Chego e faço bem Just Music Speed it, I'm talking my shit Isso aqui já nem rap Falando word, but these niggas gon' cap Broca mais alta, mas room turning foe Coloca o grito, and I speed it like that Eu não sou done if I want was before Corro pra grin and I get it like Shrek Tudo que eu fiz, foi fazer, was supposed You really hate that I get it like that Hell it is the bad It's not good I'm funny, I'm funny, I'm funny It's a joke Boy, it's not good It's not great A few days